Vou pra Bahia, ô Bahia, ô Bahia E o vovão se já mandou me chamar, ô Bahia, ô Bahia Vou ver a morena, morena da Bahia, ô Bahia, ô Bahia E o vovão se já mandou me chamar, ô Bahia, ô Bahia Vai na ladeira, joga capoeira, Bahia, ô Bahia Ai Bahia, morena, morena da Bahia, Bahia, ô Bahia Ai meu Deus, que saudade eu tenho da Bahia, ô Bahia Ô Bahia, onde o negro chora, mas chora cantando Bahia Ô Bahia, ô Bahia, ô Bahia, ô Bahia Eu sou daqui Maria, eu sou Eu sou o meu amor Maria, eu sou Eu sou da Bahia Maria, eu sou Eu sou da Bahia Maria, eu sou O dinheiro do Maria Maria, eu sou Eu não vou jogar Maria, eu sou Eu vou tudo na vida Maria, eu sou Eu vou passar isso aqui agora Maria